Eita moleque, eu assisti ali na televisão que gasolina baixou, desde a real eu vou usar gasolina na moto, que tá cego aí, você tá estralando ali. Oxi, foi. Hoje, tá quase doendo com a música, você não sabe, ela pega mais. Vamos só entender real aqui, a foto. É uma coisa mesmo, tá, eita meu Deus. Eita moleque, essa moto, olha, não tem gasolina não, tá, cego, não pega de rentinho, ah meu Deus. Eita, chegou, vim de marido, vambora, vambora. Eita moleque, vambora, 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 vambora. Oi? Eu não dou a frente da moto. Eu não dou a frente da moto. Você é o quê? Eu sou o guarda daqui, eu sou o policial. Ei. Oi, ei. Peraí, deu a viu? De habilitação também. Ô senhor, eu não tenho habilitação não, mas eu dou a frente da moto, dá aqui pro senhor ver, viu? Só aí. A moto aqui tá atrasada, mano. É, a moto minha, senhor, ela tá atrasada, mas de... Ela tá atrasada, mas de... Nunca sou. Eu não sou. Vai preso você e a moto. Mas por quê? É, mami, eu sou o cobre-tabado, homem. Oi, você tá errado. Porque a sua moto tá atrasada e você não tem habilitação. Mas foi eu não, rapaz. Não reage não. Você é a empresa ou você e a moto, não adianta reage não.